Isso aqui é exclusividade, só quem tá aqui que vai curtir, vai presenciar esse momento aí Muitos estão perdendo, mas a gente que tá aqui acredito que... Nós é foda né meu, só de nós estar aqui ó, graças a Deus aí Vamos agradecer a Deus por essa noite maravilhosa aí Vamos fazer barulho aí pra Deus do céu aí, certo? Aí, tá fraco esse barulho pra Deus aí Vamos fazer barulho aí, muito obrigado senhor, certo? É assim que é Aí, é com orgulho, é com uma honra que eu apresento a vocês Tem várias iguais, você querendo colar Elas dizem que eu tenho estilo e já querem ficar Olha no mundo, eu fui no Brooklyn e é negrada, por lá tem estilo Pegada sinistra africana, as mina tão curtindo Estilo, 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 velho Estilo, 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 velho Meu estilo de cabelo duro Bem legal Estilo black Natural Meu estilo de cabelo duro Nosso estilo Estilo black Meu estilo de cabelo duro Bem legal Estilo black Natural Meu estilo de cabelo Legal Aí DJ, fiquei sabendo Que os play tão tudo bolado É que os neguinho tão ganhando As mina tá lado Olho pro lado e vejo vários Que falam Solta a voz Abre a boca Não importa A sua cor A sua roupa Vai falar Solta a voz Abre a boca Nós anda limpo, negão E perfumado também E não é por nada não O mais autoestima que tem Dá vergonha que arrasta Meu irmão Que se atrasca Eu digo Sai dessa maluquinha Desembaça Pra onde o corpo vai Não sobra nem o pó Então não fica nessa De ser digno de dó Ou de ser melhor Pra que alguém seja pior Muitos arrogantes Nesse mundo Vivem só E se Tá moscando E não se comunica Quem é o frente Vai, vai Quem vacila Fica É postura de homem Onde tiver que chegar E o preconceituoso O tempo bota pro lugar Veio da favela É porque Mano assim Mas todo o universo Foi que veio O pai doido Desenocrupa Papo zero Os pulé Podem no apetite Do sonho De consumo Um dia Favela chique O pão pá de grife Os cordão Que faz piada De derivando Pião E no bolso Dei pra gastar Não tá zoar Se vier é consequência As tantas avenidas Costurando De sem setas O apetite Você O apetite Meu cabelo doidão É chico original Sou de mil graus Eu tava mundo social Já rapiando E tal E grande Não igual Dizem que sou marginal Mas eu não tô nem aí Eu sou assim Sou assim Fale o que quiser de mim Eu sigo em frente E vou mandar dar mensagem Aí Deus o teu talento De capacidade Fude no irmão Pago Mar Cheio de esperança Subindo de liberdade Segue a minha garganta Meus parceiros Que não me deixam mentir Hip hop Skate Os loucos Se divertir Só na social Mandei grau Estalho Mais que o original Mandei grau Estalho Só na social Mandei grau Estalho Mais que o original Fude morre Estalho Conectado E a soldadão Dos tecâmbio de balas Chegada de acaso Jamais para vitano Não temo, não temo Não temo Não temo Não temo Não temo Não temo Mas guante Forest faria Aqui os vagabundo social Que segue a rima Como turmiga Assim Caralho Levar a galera para São Paulo A galera que levar pra lá Conhecer a quebrada dos caras Conhecer o espaço A cidade Dá um olhar Conhecer outras coisas Além da música Porque aí sim Que te enriquece Intellectualmente Pra você Compor E fazer alguma coisa de bem É desse jeito Tchau, tchau.